Maria tinha um cordeirinho Um dia, um dia, um dia Seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rirem e brincar Rirem e brincar, rirem e brincar Fez as crianças rirem e brincar Ver um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou E então o professor o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Pacientemente, pacientemente Esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama Maria Sim, ama Maria Sim, ama Maria Sim, porque o cordeiro ama Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro Amar o cordeiro Amar o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro E a professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco com a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeiro E ao cordeiro também Hickory Dickory Dock Hickory Dickory Dock Ao relógio O ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Dock Hickory Dickory Dock Ao relógio O ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Hickory Dickory Dock Hickory Dickory Dock Seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas Ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Porque foge, pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora Rickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora Ele foi embora Rickory Dickory Doc Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Qua, 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 qua Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, 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 qua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, 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 qua Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, 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 qua E todos os patinhos voltaram de lá Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Cabelo e âncas E queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e barriga, braço e queixo Braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas pernas, pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca olhos e ouvidos e boca, iancas mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Falam, 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 falam Fala, fala, fala Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não tenho nenhum lado, sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo e sou muito pontiângulo Eu tenho três lados, sou um triângulo, triângulo Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Sou retângulo, retângulo e cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados, sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela, estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas, sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma, sou um coração, coração Sou um diamante, diamante, você me dá no anel Sou brilhante como o sol, sou um diamante, diamante Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Nós somos formas! Vamos todos começar a remar! Vou, 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 vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo, não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo, não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho pra mim Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Legenda Adriana Zanotto